Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Vós fazeis votar por todo mortal Quando dizeis votar eu por filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Ou vigila de uma noite que passou Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Eles passam com o sono da manhã São iguais a erva verde pelos campos De manhã ela floresce visejante Mas se a tarde é cortada e logo seca Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Vós forte, só Senhor, um refúgio para nós Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, Senhor, um refúgio para nós Senhor, um refúgio para nós O refúgio para nós Salve-nos, Senhor, um refúgio para nós Vós forte, só 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 Senhor, um refúgio para nós